Shalom, shalom, bom dia! A paz de Deus para todos! Dia de agradecer, dia de louvar e adorar. E você pode falar, hoje o meu dia começou um pouquinho triste, mas na presença de Deus nós nunca saímos da mesma forma. Você não sai de mãos vazias da presença de Deus. Por isso que vale a pena fazer o devocional todos os dias. Hoje nós vamos falar sobre plenitude. Plenitude, o que é plenitude? É você estar completo, você estar cheio. Sem Deus na nossa vida, nada faz sentido. O dinheiro acaba, as amizades falham, a saúde também pode acabar. Todas as coisas podem falhar, menos Deus na sua vida. Por isso eu quero ler com você Efésios capítulo 3, onde Paulo diz que ele se ajoelha e ora e veja parte desta oração de Paulo. Ele diz o seguinte, Eu oro e assim, versículo 17, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que passagem incrível, rica, verdadeiro tesouro. O Senhor está dizendo que você só vai ser completo quando você entender o amor de Deus. E ele começa a tentar levar você a pensar em medidas, nas nossas medidas. Então, você tem que entender qual é a medida do amor de Deus. E aí ele começa a te desafiar a entender. Você consegue entender qual é a largura do amor de Deus? Não, sabe por quê? Porque Deus, por onde você vai? Se você for para a direita, lá ele está. Se você for para a esquerda, lá também ele está. Então, o Senhor está em todos os lugares te cercando. Ele te cerca com o amor e com o cuidado dele. Ele diz que você precisa entender a largura, o comprimento. Ele está falando, se você for para frente, ele lá estará. Mas se você quiser retroceder, também lá ele estará. O amor de Deus estava com aqueles que olhavam para ele e prosseguiam, independente daquilo que estavam vivendo, como Ruth e tantos outros que viveram grandes tragédias, mas continuavam, não retrocediam. Mas o Senhor também, o amor do Senhor, estava com Agar, a escrava de Abraão. Quando ela retrocedeu, ela fugiu para o deserto. Ali era um ato inconsequente fugir para o deserto. O que ela teria no deserto? Ela iria morrer. Mas o Senhor, o amor de Deus, foi buscá-la no meio do deserto e dizer, Agar, você é amada, você é especial, por que você está aqui? Eu estou com você. Volte para o lugar de onde você fugiu. Não fuja das situações. Vença as situações. O amor de Deus estava também com o filho pródigo, quando ele se afastou da presença de Deus. Ele não foi cada dia mais próximo do amor do Pai. Ele se afastou, ele foi para trás, mas o amor do Pai o resgatou lá, quando ele estava comendo bolotas de porco, quando ele estava passando fome e necessidade, o amor de Deus o buscou. Então, não importa. Se você tomou a decisão de ir para a frente, mesmo com lágrimas nos olhos, o amor de Deus te sustenta. Se você, por alguma circunstância, você se afastou da presença de Deus, hoje ele está aí te buscando e dizendo, Filho amado, filha amada, eu te amo, eu quero você bem perto de mim. Mas o amor de Deus ainda está escrito que você precisa entender a altura e a profundidade do amor de Deus. Como está escrito, Salmo 139, quando o salmista diz, Se eu fugir, o Senhor me encontra. Se eu for até o abismo, lá o Senhor estará. Se eu desisto de mim mesmo, eu me coloco num abismo, numa cova, o Senhor está lá para me buscar, para me resgatar. Foi o que aconteceu com Elias. Elias, ele foi para o abismo da tristeza e o amor de Deus o resgatou. Que carinho foi esse de mandar um anjo para dar comida para ele, para dar água. Que carinho lindo que o Senhor. O Senhor foi até a profundidade buscar Jonas, o profeta, na barriga do grande peixe. Ah, Jonas, eu não desisti de você. Você continua sendo meu profeta. Então, o amor de Deus está quando nós nos colocamos numa cova, desistindo de nós mesmos. Mas o amor de Deus também está quando você sobe aos céus em oração. E ali você encontra o lugar seguro, que é a presença de Deus. Este é o amor de Deus, que te deixa, te faz sentir uma pessoa plena. Quando Adão e Eva saíram da presença de Deus, eles saíram incompletos. Eles ali, a Eva tentou minimizar a situação, colocando folha de figueira. Mas o amor de Deus foi atrás daquele casal e disse, não, não. Eu te cubro por inteiro, eu amo vocês dois. Eu te amo, Eva, eu te amo, Adão. Eu faço uma roupa de pele de animal completa. Vocês não vão ficar vulneráveis. Eu quero cobrir vocês com o meu amor, com o meu cuidado. Você viu? Não tem como escapar do amor de Deus. Eu quero te dizer, quero contar uma experiência deste amor tão lindo. Quando adolescente, quando eu me afastei de Deus. Porque, por um momento, o mundo me seduziu. E olha que não era porque eu queria fazer nada errado. Eu só queria ser como os outros. Olha só, eu queria ser como os outros. Eu não queria ser tão diferente. E eu me afastei de Deus. Mas Deus, lá no meio, na universidade, onde estava. Deus foi me buscar. Eu estava tão triste. Eu estava tão perdida. Eu tinha tomado tantas decisões erradas. E uma amiga me disse, você não quer ir numa reunião na faculdade de engenharia? Vamos lá, vamos comigo. É uma reunião onde a gente aprende a palavra. Ela me convidou. Como que se eu não conhecesse Jesus? E eu falei a verdade para ela. Olha, eu conheço Jesus. Eu estou afastada. Mas eu não sei o caminho de volta. Ela falou, me acompanha. Eu nunca fui. Vamos comigo. Eu fui para acompanhá-la. Mas era uma armadilha santa de Deus para Ele me resgatar. Quando eu cheguei lá. Eu chorava tanto, porque eu senti tanto a presença de Deus. E eu estava tão envergonhada de ter abandonado tudo. Eu já fazia parte de tanta coisa. Do coral, dos jovens. E eu simplesmente troquei a presença de Deus por nada. Mas o Senhor me resgatou com amor. Como que se eu nunca tivesse me afastado dEle? Ele me restaurou. Ele me encheu. E eu, todo aquele vazio que eu estava sentindo. Toda aquela depressão onde eu estava mergulhada. O Senhor restaurou a minha alegria. O Senhor restaurou a paz. Ele restaurou o meu ministério. E eu me encontrei com o Senhor para nunca mais deixá-lo. Desta vez, para nunca mais deixá-lo. Mas a plenitude de Deus está na certeza também do que Paulo continua dizendo. Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede ou pensa. Ele é poderoso. Este Deus que te ama de uma forma tão profunda. Ele quer, Ele ouve a tua oração. Essa é a certeza. Ele está dizendo, você pensa e eu já ouvi os seus pensamentos. Mas a despeito de Deus saber, conhecer, porque eu sou onisciente, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero que você fale comigo aquilo que vai no teu coração. Por isso que é tão importante você orar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você está colocando agora. Começa a colocar o teu pedido de oração. Aqui nos comentários. Porque este é o tempo. Este é o tempo da intimidade. É o momento em que o céu está aberto sobre a sua cabeça. O Senhor está inclinado para ouvir a sua voz. E ouvir esta oração. Mas não fique sozinho. Compartilhe esta oração com muitas pessoas para que elas também possam entender que elas são muito amadas. Não adianta. Você quer saber de uma coisa? Não tem como fugir do amor de Deus. Aonde você estiver, lá ele estará. E para nós podermos orar. Eu quero deixar a palavra do salmista. Quando no salmo 139. Como eu disse para você. Mas eu quero ler literalmente. Para que você saiba o que o salmista sentiu sobre o amor de Deus. E o que ele falou sobre a descoberta deste amor. É muito lindo o salmo 139. E ele diz aqui a partir do versículo 4. A palavra ainda nem chegou na minha língua. E tu Senhor já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados. Põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Que amor lindo. Você vê que o salmo 139 e a oração de Paulo é a mesma coisa. Essa é a dimensão do amor de Deus. Não tem como fugir deste amor. Deus te ama. É assim. A mensagem mais linda e mais simples, ela é uma mensagem muito pequena. Que mensagem curta e eficaz. Então agora, nos braços do amor do Senhor, vamos orar neste momento em nome de Jesus. Senhor Deus amado, como é bom entender, como é bom saber que a plenitude está em receber o teu amor. O teu amor nos cerca. O teu amor, Senhor. O Senhor nunca se ausenta na nossa vida. Restaura agora a confiança, a autoestima daqueles que se acham, Senhor, abandonados pelas pessoas. Mostra para eles que o Senhor nunca abandona, que o Senhor nos persegue com o seu amor. A imagem é esta. O teu amor nos segue, o teu amor nos cerca, o Senhor nos persegue com a sua graça e o seu amor. Ah, Senhor, resgata aqueles que estão desfalecidos. Levanta os abatidos em nome de Jesus. Cura os enfermos, é o que eu clamo, Senhor. Sei que o Senhor pode nos dar muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Porque tu és o Deus Todo-Poderoso que nos ama. Por isso, Senhor, diante de todo este clamor que está se levantando nesta manhã, Senhor, que ele chegue este clamor aos teus ouvidos. Toque o seu coração e a tua unção de milagres possa estar envolvendo cada um que está orando com fé neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça, o poder e a glória de Deus esteja sobre a sua vida. Não esquece que é só você curtir, compartilhar e começar. E também clicar e fazer um like e dar um like. E também você clicar no sininho e ativar todas as notificações. São pequenas ações que te tornam participante dessa boa nova. Porque você vai estar compartilhando com muitas pessoas. Também não esqueça o meu perfil novo, Naira Pedrini Oficial. Enquanto o antigo está sendo restaurado lá no Instagram. Porque tem muito conteúdo pra você. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.